Fala pessoal, eu sou Henrique Master e você está no canal link a geral. E agora eu vou jogar o jogo do Pato Donald. Os animos na dor, né? E agora eu vou jogar. Hum. Eita, lascira. Eita, lascira. É, sem controle é difícil mesmo. Ah, que raiva, quebra esse negócio. Ah, esse aqui não ia pular agora. 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 Não ia pular agora também. Ah, tem um disabled skin também. Ah, tem um disabled skin também. Ah, o Snowdigital é esse que eu estou usando e ele é mais visível, né? do que o que vem padrão, que é muito transparente. Bom, então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e valeu, falou, tchau! E aí 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 Obrigado.